Fala meu povo, tudo bom com vocês? Quinto episódio da segunda temporada de Bridgerton e sim, eu sei que você já quer recomeçar a assistir essa série lá do começo que é fã de Bridgerton de verdade assiste a temporada um milhão de vezes e de quebra, relê todos os livros da família mais castanha de Londres não esqueça de marcar a gente no Instagram pra gente saber que você tá acompanhando a Maratoxinha tira print do vídeo, print do episódio, faz o que você quiser mas marca a hashtag também Maratoxinha Bridgerton pra gente saber que você curte esse tipo de projeto pra gente trazer mais conteúdos incríveis pra vocês agora vê aí o que a gente achou do quinto episódio é o puro suco do quinto episódio, gente é isso, acabou, tá tudo ruim no reino, Kate Anthony vou falar com vocês aqui, ó e tá tremendo a câmera mesmo porque é minha emoção nervoso, né, emoção porque, cara, sério eu preciso falar com vocês uma coisa muito, muito, muita coisa aqui, ó eu não tô gostando do que tô fazendo com a Kate não sei o caminho que isso vai dar mas não estou gostando porque eu não queria dar esse rótulo mas parece que estão vilanizando o Kate ela, pra mim, tá sendo colocada, assim, pelo que eu tô vendo tá sendo colocada como errada de absolutamente tudo o que tá acontecendo ali, cara então, assim, sério eu não tô gostando, de verdade, de verdade, não tô tem algumas coisas ali na história que me preocupam a longo prazo mesmo mas não preocupa no sentido de ser uma história ruim me preocupa só porque como pessoas que já são fãs desses personagens a gente se identifica muito com alguns caminhos que esses personagens percorrem e a Kate, desde que foi anunciada a segunda temporada todos os fãs de Bridgerton defendiam caraca, a Kate tá vindo aí ela é dona de tudo ela é super empoderada ela se respeita muito todo mundo gosta do amor próprio da Kate por mais que isso seja confundido com arrogância o tempo todo e, de fato, a personagem é, né? ela é muito segura ela é super empoderada, é e, assim, eu acho que a camada do drama nessa temporada pra mim, assim, já perdeu um pouquinho o tom, sabe? eu sinto que o drama até o quarto episódio eu tava entendendo e até aceitando mas agora a gente tá indo pro sexto episódio literalmente faltam três episódios pra terminar a temporada e o drama continua se afundando cada vez mais e eu já estou de saco cheio desse drama a verdade é essa, assim eu não tô preocupada com o destino dela porque eu sei pra onde a gente vai eu não tô preocupada com a história da Edwina do Anthony ou o que vai acontecer é, mas parece que a gente tá insistindo numa drama que realmente estraga o que a gente gosta exato, exato eu cansei do drama mesmo, assim não é um livro de drama não é é um livro engraçado, divertido e gostoso alto astral não é uma personagem de drama é uma personagem divertida e alto astral trago a minha crítica de Shonda que eu sempre trago a Shonda é legal ela é novelista ela sabe entregar personagens de novela muito bem construídos mas ela puxa pro drama tudo o que ela faz sempre, sempre tudo ela tem vício em drama eu sei que ela não matou ninguém ainda exatamente ela não fez isso ainda porque não, pra mim eu acho que um dos maiores prazeres de Shonda deve ter sido matar o Edmund que já tava morto pra mim deve ter tido um super prazer de verbalizar a morte de Edmund né mas eu acho que já pisou muito fundo ali num drama que eu já não me agrada mais ah, tá too much too much assim de verdade de verdade episódio passado a gente falou disso sim do caminho que tava sendo traçado e que eu já eu falei que eu já não tava curtindo você também verbalizou isso vocês verbalizaram esse episódio assim meio que bateu uma telva assim gente acho que foi por um caminho assim a gente recebeu ali os biscoitos de Kate Anthony existe a Kim existe a tração o episódio começa ela relembrando todos os momentos que eles estão se encostando exato mas é pouco é só que a gente teve ali os biscoitos teve aquele momento ali na casa dela após jantar eles verbalizaram o que sentem isso é eu acho esse drama da Mary Sheffield muito pesado muito pesado além do que precisa de verdade assim eu acho que o problema financeiro da Sheffield já existia no livro a questão da necessidade do casamento da Edwina já existia no livro a Kate querer ser governanta não querer ser uma mulher casada e depender de um marido já era um drama que existia eu acho que a gente não precisava dessa subcamada do maus tratos sabe a gente sabe que é uma sociedade preconceituosa a gente sabe que existe essa exigência com a mulher de casar com quem o pai decide e tudo mais eu achei um pouco exagerado assim não foi algo que me agradou na série mesmo na verdade pra mim o que ficou exagerado foi colocar o peso da culpa na Kate também isso pra mim ficou exagerado como se ninguém como se todo mundo fosse away ali do que tá acontecendo pra mim assim foi só a cereja do bolo isso porque eu não gostei de nada disso nada dessa trama dos pais da Mary e é uma parada que se resolveria facilmente o que é entregue no primeiro episódio é que elas são uma família muito diferente muito unida os Bridgetons são unidos mas elas pareciam mais unidas elas são muito e aí passa esse primeiro episódio e esse segredo faz não ter sentido essa união e essa harmonia toda que ela possui toda a força de líder que a Kate tem morre se dissolveu e não tem sentido isso é muito louco porque o fato da Kate ser do jeito que ela é no livro justifica muito do porquê que o Anthony se apaixona por ela é uma coisa que a Daphne falou duas vezes em Aubrey Hall e ele sabe disso ela também sabe disso e eles se encontram nesse lugar de liderança que eles têm essa autoconfiança foi tirada dela nesse momento da história e aí tudo bem eu já enxergo a curva de crescimento eu enxergo que ela vai recuperar isso e vai dar a volta por cima todo esse blá 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 que você pensou em comentar nesse momento eu já sei que vai acontecer afinal de contas é novelão mas tipo não precisava a gente poderia ter um episódio de diversão eu sinto falta disso um pouco porque é um livro muito engraçado então o episódio do Paul Mall deveria ter sido a diversão só que ele foi muito dramático tão bem a cena a cena que o Anthony cai na água não tem sentido porque corta exatamente no momento no drama cai e aí corta no drama pra fixar o drama pra fixar o drama assim e é uma cena divertida é uma parada tipo ela atiçando o ciúme nele e ele caindo e ele vai atrás acontece toda a situação mas não foi trabalhado pra ser engraçada enfim eu não quero me alongar muito porque eu quero gostar então eu quero ir pro sexto episódio porque eu tô focada no... eu vou gostar eu tô mentalizando aqui que no final das contas o saldo... a gente vai gostar é vai eu tô mentalizando o saldo positivo quero falar de Benedict um pouco a história do Benedict que vem aí mas estou com alguns receios eu sei que a Shonda deu uma amante pro Anthony na primeira temporada tipo eles não são libertinos e solteiros à toa eles estão pegando mulheres então ninguém ali é puritano achei legal incluir uma mulher ali pro Benedict pegar e tudo mais eu sei que deve ter dado aquela gasturinha porque ela é artista também ela é bonita aí a gente hum... não quero mas hum... dá aquele negocinho assim, né? mas vamos continuar aqui também na fé de que tá tudo bem ele pode transar com quem ele quiser que vem aí nossa mascarada vem aí tá tudo bem isso cara, eu gosto dele a cara dele já é boa é uma cara que... sei lá, cara tipo, diverte sabe, assim ele é carismático sim, ele é muito carismático e o Colin já pra mim já é o oposto e eu rio tanto do Colin no livro que na série ele não me traz esse lugar de risada esse lugar não vem esse lugar de risada não vem comigo do Colin vamos te dizer que o Colin nesse momento da história ele... por mais que ele seja divertido no livro e ele não esteja mostrando muito ali nesse momento o Colin tá em conflito mesmo, né? ele tá no lugar de conflito ele tá no lugar de... de não se entender muito bem de não saber o que faz mas essa pergunta que ele fez é uma pergunta curiosa ele... ele tá conversando ali acho que é com a Heloise não lembro se é com a Daphne ou com a Heloise nesse episódio que ele fala, né? que o Benedict tá se encontrando na pintura assim como o Anthony se encontra na situação de Visconde de administrador e que ele teme por ser uma pessoa que não tem uma paixão é com apelhálogo pra chamar de... é... alguma coisa pra chamar dele essa é uma reflexão que ele tem no livro dele ele demora muito pra ter essa reflexão e ele realmente se encontra nisso porque o grande conflito do Colin é ser o C do ABC dos três meninos primogênitos ali da família Bridgerton e ele fala tipo, o Anthony nasceu com um título pronto pra ele o Benedict ele sempre teve esse lado artístico aflorado ali dentro dele então era meio óbvio que ele iria pra ali em algum momento mas e ele? ele era o terceiro dos meninos ele é um cara que não tem aptidões ele gosta de viajar o que que isso significa? então agora ele começa a refletir um pouquinho sobre a existência dele e o valor de quem ele é no mundo, sabe? eu gostei disso ter sido antecipado gosto dele refletir muita coisa tá sendo antecipada, né? Colin Taurino, né gente? Defenderei eternamente vocês sabem muito muita coisa tá sendo antecipada você quer falar sobre isso? muita coisa, né? muita coisa a Eloise quero falar que eu tava era um receio meu, né? ela ser militante muito, assim muito fora da curva e fiquei muito com esse receio mais forte agora depois desse episódio ah, é? é eu achei super agradável eu achei super agradável eu gostei dela também eu tenho os meus receios e anseios de como o drama vai rolar nesse ponto aí de como vão é, de como vão trabalhar isso, assim tem algumas questões nos próximos livros que envolvem sociedade título polícia mentiras disfarces coisas assim de vários personagens e eu imagino talvez qual seria o caminho legal ali pra Eloise dentro dessa história porque ela tá ali dentro de um lugar de revolução exato é um lugar de revolução um lugar de militância feminista não só feminista mas é um lugar de militância de final de guerras napoleônicas a gente tá agora em 1814 e termina em 1815 o período napoleônico então, lembra que eu falei sobre as pessoas falidas muita pobreza inclusive no início desse episódio a Eloise brinca falando nossa, parece que eles estão lutando contra Napoleão eles estão casando exato foi interessante o que ela falou no início do episódio é uma referência que eles vivem foram 12 anos de guerra as guerras napoleônicas e isso gerou consequências para os britânicos muito fortes então, o que eles estão vivendo ali essa revolução que eles estão idealizando de estrutural da sociedade é muito legal que ela faça parte disso Jane Austen entregou isso nos livros dela então, faz sentido já que Julia Quinn é fã de Jane Austen eu gosto que a Shonda puxou isso de lá para trazer para a Eloise ela é uma personagem que demanda isso mas eu estou com meus comichões aqui de Eloise ainda eu gostei que essa temporada assim como a outra mas eu acho que muito mais essa está explorando os outros personagens a gente tem um ponto principal ali que são as irmãs e o arco do Visconde mas as outras subtramas também são significativas a gente tem ali o rolê dos Featherstones e cara eu não li todos os livros então eu acho que você pode falar um pouco melhor disso isso realmente tem no livro o problema financeiro não, o problema financeiro não sei o que tem mas ela fingir a joia ela vai vender vai comprar os negócios os negócios das minas não existem também eles vão ser bandidos é isso? essa é a decisão? é um ser bandido muito relativo porque eu não sei pra onde a história vai levar é aquilo que eu falei a gente chega na história dos Feather então anos depois que é no livro em que a Penélope é mais protagonista a gente sabe o que ela fala do retroativo a gente não vê a história dos Feather então acontecendo então ela fala sobre períodos de dificuldade ela fala sobre períodos em que a mãe dela deu um jeito de que o primo ajudou e não sei o que mas ela não tem acesso também porque dá pra ver na série que ela é uma menina muito nova nesse momento então ela não participa das conversas sérias e além disso ela detesta a família dela todo momento que ela pode fugir de perto daquelas pessoas ela sai então ela vê a sociedade mas ela não acompanha a rotina da própria casa até porque ela tá vivendo uma rotina de empreendedora num momento onde a mulher não pode fazer nada ela tem que esconder quem é a Lady Feather e ela passa muito ela passa o dia praticamente todos os dias na casa dos Bridgerton eu tô sentindo ela muito solitária ela é ela é muito solitária ela tá muito solitária ainda mais com esse lance da Eloise que ela agora pegou e falou pô ela tá mentindo pra mim então isso acontece no livro da Eloise eles estão antecipando tramas de conflitos que são às vezes muito pontuais em alguns livros que aí fica fácil de encaixar talvez numa próxima temporada e diluir os problemas entre eles de uma forma isso eu tô achando muito legal de verdade porque eles estão trazendo as características de coração assim de todos os personagens estão trabalhando bem o desenvolvimento de todos eles mas é aquilo gente fã é apegado e assim eu nunca imaginei que eu fosse ter essa relação tão tipo eles estão vendo como eu assisto tem hora que eu fico tipo muito feliz e comemoro e tem hora que eu fico literalmente assim esse episódio inclusive a Cris assistiu toda assim praticamente braço cruzado com cara feio e nem criança outra coisa que eu não tô entendendo também a relação da Lady é Danbury ah eu tô achando ridículo eu tô ficando bem pistada cara eu não entendi as atitudes dela com a Kate são ridículas né Fonda eu não tô entendendo porque assim durante a primeira temporada ela foi sendo apresentada como uma personagem que sabia de tudo que tava acontecendo que ela estava à frente do tempo dela era uma ótima conselheira uma ótima mentora e tal início dessa temporada é a mesma coisa aí ela chega nesse episódio e aí ela só tá a bola fora meio que obrigando a Kate ficar quieta aceitar o casamento da irmã e a gente fala cara não tem sentido isso não tem sentido desconstruiu tudo que o personagem dela foi até agora na verdade não desconstrói né ela é uma mulher velha e ela tem ali algumas questões mas eu não acho que ela foi esse papel em momento nenhum mas ela tem seus erros é porque ela não existe no livro existe do Visconde eu não lembro dela ela tá em todos os livros ah tá mas essa participação ativa não tá não tem não tem entendeu e aí eu acho que eles tiveram que introduzir ela ali com uma certa participação e ressignificar ela pra fazer sentido mas cara mas eu acho errado Ju tá tóxico tá abusivo cara tá feia mas eu acho errado inclusive a gente acaba tendo o tempo todo que no livro ela não tá ela tá na série sabe eu não li o livro então assim o que eu tenho é essa personagem nasceu na primeira temporada ela foi esse arquétipo por ela não estar no livro e estar na série arrumaram um jeito dela ser introduzida na história entendeu mas não é a personagem tudo bem mas quiseram entregar ela sim eu achei errado eu também não tô gostando eu adorava o personagem e nesse episódio eu falei caraca não serve pra mais não serve mais nesse episódio principalmente porque até então no episódio passado os diálogos que ela tinha com a Kate pra mim era muito um diálogo maternal assim sabe de tentar acolher de tentar entender qual era da Kate ali tentar dar umas lições pra ela de que ajudar ela a entender aquele lugar dela de querer ser governanta né então mas sabe por que já vou dizer porque que vocês estão tão decepcionados porque vocês dois estão alimentando desde o primeiro episódio o imaginário de que ela percebeu que a Kate gosta do Anthony você não gosta dele você vai fazer com que isso impeça a sua irmã de ser feliz então mas ela não tem ela já falou tantas verdades pra Kate que ela não tem por que fingir que não sabe eu acho que os questionamentos dela para com a Kate acerca do Visconde é pra ouvir da boca da Kate o sentimento dela pode continuar alimentando isso aí não é isso pode continuar alimentando fica à vontade o que que tu acha falando de vocês é só isso que eu tenho que dizer eu não acho que ela queira ouvir da Kate mas eu eu realmente tô alimentando a parada de que ela sabe e que ela tá o tempo todo ali falando eu sei que eu sei saiba que eu sei eu acho que é isso a única coisa que ela vai ficar feliz ali é de ela e a Bridgerton terão novamente uma conexão é só isso mesmo mas alimente aí fica à vontade o tomba de vocês eu não preciso passar por isso obrigada vamos pro sexto episódio que eu preciso ver eu tinha alguma coisa pra falar que eu não vou lembrar agora mas era em relação a isso mas era importante era alguma coisa legal em relação da irmã da Kate mas enfim se você lembrar no início do próximo vídeo você pode a gente já volta como você sabe o vídeo do próximo episódio já está aqui boa beijos e até a próxima tchau tchau